Música Me convidaram para fazer o teste agora para a Passione Eu fiz alguns testes, fiz 4 testes Aí fiquei sabendo que eu consegui fazer a Melina Procuro diminuir um pouco o carboidrato Porque eu estou trabalhando agora Em 2009 eu estava 4 quilos mais gorda Mas aí para a novela eu tive que dar uma segurada Música Visual, eu sou apaixonada pela Louise Brooks Então eu gosto muito da atuação dela em caixa de Pandora Ela é meio sapequinha, sedutora, mas não se leva muito a sério Eu peguei, assim, me inspirei um pouco nisso Eu tive uma banda que é a OMI Que é essa aqui Que eu tenho tatuada, que eu cubro sempre na novela Que foi com duas amigas, a Mayra e a Isabel Eu sou a Mayana, todas nós temos esse tatuado E foi a época que era uma banda mais hardcore Que eu tive até, que foi produzida pelo Mike Muir Que é da banda Suicide of Tendencies E essa banda nova minha que se chama Glass and Glue A gente vai fazer show até nesse rovador domingo agora Ela tem um ano e meio E foi muito bem em 2009 Foi bem legal, a gente compôs bastante Fez muito show, fez Goiânia Festival E estamos aí A novela exige muito, né? Então no tempo de folga Encontro com eles A gente faz um show aqui, outro ali Mas diminuiu bastante, né? E eu queria mais mesmo fazer estúdio agora Fazer as gravações de estúdio, que é mais tranquilo Porque show tem que fazer ensaios, né? Os ensaios antes do show Passagem de som Passagem de som Passagem de som